Olá, senhoras e senhores gestores da nossa administração pública. Quero convidá-los a participar do nosso curso de formação de gestores e ordenadores da despesa, onde estaremos abordando com a visão holística de gestão, ou seja, vários temas como planejamento, como administração de materiais, gestão de processos, gestão de projetos, fazendo essa visão geral da nossa administração e, principalmente, nesse cenário pós-pandemia, como é que a gente deve gerir adequadamente para trazermos os resultados da nossa administração pública. Para você que não me conhece, sou o professor Bruno Eduardo, formado em administração, bacharel em administração e também com especialização em gestão de projetos e gestão de processos. Já atuei bastante na área de controle interno, então fiscalizando os gestores propriamente e atualmente sou um dos gestores que trabalham no Superior Tribunal Militar, na supervisão de uma das unidades e ali aplicando esses conceitos de gestão, trazendo os resultados para a gente. Além disso, sou professor da Inove Treinamentos, professor da Escola Nacional de Administração Pública, entre outras instituições também de capacitação de servidores. E, com isso, eu quero passar para vocês um pouco da minha experiência e compartilhar com vocês e vocês também comigo, para que juntos a gente possa ali alinhar a nossa administração pública aos melhores resultados. Ao final do curso, você terá uma visão geral, já que o nosso curso tem essa visão holística, você terá uma visão geral sobre a nossa abordagem. Então, o ordenador da despesa, um diretor geral, ele tem que ter a noção de como todas as unidades funcionam, mas ele não precisa ser o perito dessas unidades, apenas interpretar as informações. E é isso que eu pretendo passar para vocês, a interpretação dessas informações para a melhor tomada de decisão, ou seja, auxiliar no processo decisório. Bom, convido vocês a conhecer também, a participar do nosso portal aqui da Inove Treinamentos, para ver todos os cursos para fazer a formação de servidores públicos. Então, acessem inovetreinamentos.com.br e vejam todo o nosso calendário para 2021. Aguardo vocês. Até mais.